Recebe todo entendimento que pega esse momento e guarda na memória Faz viver a realidade que antes te solicita por falta de luz Parece até loucura quando falo de amor Quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão Viver na contramão do mundo soa tão estranho O fato é que não tem raiz aqui me leva a paz Que excede todo entendimento Que pega esse momento e guarda na memória Faz viver a realidade que antes te solicita por falta de luz